Música Meninas vamos ao verá, que ouvirei a coisa boa, as meninas de Lisboa, as meninas de Lisboa. Oh, ai, oh, lari-la-lela, oh, ai, oh, lari-la-lela. Música Meninas vamos ao verá, que ouvirei a coisa linda, eu já vi dançar o verá, as meninas de Coimbra. As meninas de Coimbra, oh, ai, oh, lari-la-lela. Música Música E o patrão e a criada, e o patrão e a criada, e o manel mais a Maria. Oh, manel, manel. E o manel mais a Maria, toda a gente aqui dança, este manhão de alegria. Música 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 Música